Olha, direto de São Paulo, nós vamos receber daqui a pouco informações a respeito da primeira morte por coronavírus que já foi registrada no Brasil. Vamos a São Paulo. Olá, muito boa tarde. Expectativa alta para divulgação das informações sobre a primeira morte por coronavírus no país. Sabe-se que é de um paciente aqui do estado de São Paulo. Uma coletiva de imprensa está marcada para acontecer às 13 horas com o secretário estadual de saúde e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. As informações mais importantes é sobre quem seria esse paciente, as condições de saúde, de qual cidade do estado ele é e se ele esteve fora do país ou se esteve em contato com alguém que viajou para o exterior. Até o momento, mais de 300 casos de coronavírus foram confirmados em todo o Brasil, mais da metade deles aqui no estado de São Paulo. Outras informações vocês acompanham ao longo da programação. De São Paulo, Darlyson Dutra.